Você está prestes a tomar uma decisão agora para se libertar do estresse, da ansiedade e do descontrole emocional. Conquiste uma vida equilibrada e tenha os resultados que sempre sonhou. Aproveite essa oportunidade única e assuma o controle das suas emoções agora. Saiba mais na descrição desse vídeo. Eu sei que alguns de vocês estão cansados de serem vítimas. É fácil ter fé, tudo vai dar certo, quando tudo está funcionando. É muito mais difícil ter fé quando enfrenta desafios em sua vida. Mas é exatamente isso que você precisa aplicar. Sua fé. Dizem que você não pode alcançar seus sonhos, que você não alcançará seus objetivos, que você não pode fazer, que as coisas que você deseja na vida são inacessíveis. Eu sei que você está cansado de ouvir isso. É por isso que estou falando com você hoje. Porque hoje eu quero que você batalhe, quando entrar naquela arena chamada vida. Eu quero que você lute. Lute, mas lute com vontade. Lute por seus sonhos. Lute por seus objetivos. Dizem que você não pode fazer isso. Você pode desistir. Você nunca conseguirá o que você pretende alcançar. Bem, é isso o ponto da grandeza sobre ser um campeão. Ninguém esperava que você conseguisse. Mas você foi lá e fez. E você pode fazer isso. Eu garanto. Você pode fazê-lo se você focar e colocar 100% em que hoje é o dia. Hoje é o dia que você vai alcançar o sucesso. Hoje é o dia que você prevalece. Hoje é o dia em que você anda sobre seus inimigos. É a única maneira de fazer é dar um passo. Tomar um passo em direção ao seu objetivo. Não apenas hoje. Todos os dias. Eu digo-lhe, nada bate o protagonista. E nada bate muito o trabalho. Não hoje, nem outro dia. Se você quiser o prêmio, não pode sair na metade do tempo. Você não pode sair no meio da temporada. Você deve jogar todo jogo. Pré-temporada. Através do frio. Através da escuridão. Através dos desafios. Os adversários. Não importa. Alguns dizem que se concentrar em si mesmo é egoísta. Eu digo, para se conformar com uma vida medíocre que você odeia, é egoísta. Você deve a si mesmo ver o quão longe você pode ir na vida. Você deve a si mesmo ganhar o tipo de dinheiro que deseja ganhar. Você não teve sorte. Você trabalhou para isso. No final, o trabalho duro sempre vence. No final, o coração vence. A coragem vence. No final, quem estiver mais dedicado a chegar ao topo vencerá. O trabalho duro sempre supera o talento. Enquanto você descansa, eles trabalham. Enquanto você descansa, eles planejam. Enquanto você descansa, eles visualizam. Enquanto você descansa, eles acreditam. Enquanto você descansa, eles atacam. Isso não é talento. É trabalho duro. Vamos! Não basta ser um sonhador. Ser um sonhador não tornará rico. Ser um sonhador não fará você ter sucesso na vida. Não é absolutamente suficiente ser um sonhador. Porque todo mundo nasce com aquela coisa chamada sonho. Quanto esforço você colocaria hoje para garantir o futuro para a sua família. Para garantir o império que você sonhava quando criança. Cansado não é igual a trabalho duro. E o quão duro você trabalha depois de se cansar. Quando você se cansa, é aí que o verdadeiro trabalho começa. Esforço é o que separa os meninos dos homens. Quantas repetições você ainda tem quando o seu corpo diz não? Quantas horas você ainda tem em você quando a mente diz não? Quantas vezes você pode se levantar depois que a vida o derrubou? Uma, duas, três vezes! Se você quer melhor do que a média, você tem que trabalhar mais do que a média. Se você quer grandeza, seu esforço deve ser maior que ótimo. A maioria das pessoas desiste da vida porque inventam todo tipo de desculpas. Porque não conseguem. Eles não receberam a educação certa. Eles não são tão talentosos quanto o outro cara. Está muito difícil. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho ajuda. Ninguém acredita em mim. Desculpas são para os fracos. Este mundo está cheio de histórias de grandeza do nada. Nunca é tarde para você começar sua própria história. Se você não tivesse fracassos, se você não tivesse lutas, se você não tivesse decepções, você não teria força, nem coragem, nem compaixão. Como você pode? Morra para o passado. Você está prestes a tomar uma decisão agora para se libertar do estresse, da ansiedade e do descontrole emocional. Conquiste uma vida equilibrada e tenha os resultados que sempre sonhou. Aproveite essa oportunidade única e assuma o controle das suas emoções agora. Saiba mais na descrição desse vídeo. Aproveite essa oportunidade única e assuma o controle das suas emoções agora.